O Serviço de Saúde de Tailândia está dando mais um grande passo para melhorar a saúde pública na região. A coordenadora da regulação, Aline Carneiro, explica que houve uma descentralização das filas para consultas com especialistas pelo SUS e exames. Está havendo uma descentralização da regulação. Eu tive um vídeo de paciente que tinha que vir aqui, pegar uma senha, fazer esse período de madrugada, tentar uma fila para poder receber o atendimento. Então, com essa descentralização, o paciente vai em posto de saúde do seu bar, próximo da sua residência, e lá ele consulta, faz seu padastro e já consegue revisitar os exames e as consultas por lá mesmo. Não precisa mais cirurgia a regulação, não precisa evitar a fila, e o próprio posto de saúde vai informar o paciente, através de ligação no WhatsApp, tem um aplicativo de cidadão que vai se utilizar, tem os acessos que vai dar, indo à casa do paciente. Então, qual é o projeto de prefeito? É humanizar esse atendimento, para que o paciente não precise pegar a fila, que ele se vira mais próximo da sua residência, que tenha uma facilidade melhor de comunicação. Então, já está bem com isso. Hoje, o paciente já pode se dirigir ao seu posto, a gente já está fazendo esse grupo, a gente já está autorizando para que o povo de posto de saúde possa entregar, tá? E qualquer dúvida, o local mais próximo é o da sua residência. A importância do novo serviço é a desapocação das filas. Agora, o paciente não precisa mais de regulação para marcar o exame. Esse serviço pode ser feito no próprio bairro e posto de saúde. A medida irá permitir que os pacientes sejam atendidos mais rapidamente, sem precisar esperar muito tempo na fila. A regulação municipal estará responsável pelos exames de alta complexidade e outros serviços, o que irá ajudar a reduzir ainda mais as filas de espera. O que a gente vai continuar é com os exames de alta complexidade, que a gente precisa estar avaliando a parte, né? Também tem a passagem, o paciente precisa tirar, então ele vai precisar estar vindo aqui. Mas, com esses exames, pode estar se gestionando ao posto de saúde. Além disso, o setor também passou por uma otimização do atendimento. Foram entregues aparelhos eletrônicos para auxiliar nesse processo, o que irá agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera. Isso, está havendo todo esse processo, é um pedido de adaptação, é bom para todos, mas a gente já está, a regulação já está toda informatizada com notebooks, painel eletrônico. Vai acontecer isso em todos os postos de saúde também, internet, realizações que estão nos seus dados. Então, essa atualização, tanto de informatização, tanto de humanização, isso vai acontecer quando a gente tem que ver. A Aline explicou que, além da regulação, os postos de saúde também passarão por essa otimização. Isso significa que os pacientes poderão ser atendidos com mais eficiência e agilidade, independentemente da unidade de saúde que procurarem. O objetivo do prefeito é organizar, humanizar esse serviço. Então, começou aqui pela regulação. Já foi implantado um painel eletrônico, onde o paciente vai poder fazer o seu quadrasto ali na porta, aguardar chamar o seu nome, direcionar para onde o paciente deve ir. E a mesma coisa vai acontecer nas unidades, também vai ser implantado toda essa estrutura para melhor receber o paciente. E quando o paciente se dirige ao seu posto, que é próximo à sua residência, não precisando mais estar na regulação, enfrentando o fila, é a mesma forma de não realizar o serviço. Essas medidas são mais um passo importante para melhorar a qualidade da saúde pública em Tailândia e garantir que todos os pacientes tenham acesso aos serviços de saúde de que precisam.